Eu quero amor Eu não quero mais Que me chame de amigo Não me chame de amigo Porque eu lhe desejo Quero o seu amor pra mim E quero ganhar muitos beijos Não faça essa cara de espanto Você não é mais inocente Sei que você também quer Você é mulher e não é diferente Sei que você também quer Você é mulher e não é diferente Eu quero amor Quero você comigo Não quero mais Que me chame de amigo Eu quero amor Quero você comigo Não quero mais Que me chame de amigo Vamos te ver um romance Daqueles que escandaliza Vamos chamar atenção Se preciso até da polícia Não faça essa cara de espanto Você não é mais inocente Sei que você também quer Você é mulher e não é diferente Sei que você também quer Você é mulher e não é diferente Eu quero amor Quero você comigo Não quero mais Não quero mais Que me chame de amigo Eu quero mais Quero você comigo Quero você comigo Não quero mais Que me chame de amigo Vamos viver um romance Daqueles que escandaliza Daqueles que escandaliza Vamos chamar atenção Se preciso até da polícia Não faça essa cara de espanto Não faça essa cara de espanto Você não é mais inocente Sei que você também quer Você é mulher e não é diferente Sei que você também quer Você é mulher e não é diferente Eu quero amor Quero você comigo Não quero mais Que me chame de amigo Eu quero amor Quero você comigo Não quero mais Que me chame de amigo Eu quero amor Quero você comigo Não quero mais que me chame de amigo